e aí galera vou compartilhar com vocês agora um mod que eu acabei de editar que é o mod pau de selfie onde você vai tirar fotos utilizando o pau de selfie bastão então vou fazer a demonstração aqui pra vocês foi um amigo aí da indonésia que havia me enviado esse mod né que esse mod na verdade estava muito simples básico o que eu queria mesmo era o pau de selfie mesmo que você vai estar substituindo aí o bastão de beisebol e os criadores são três pessoas né que havia feito o mod o primeiro mod básico que é o dc ponto z me me out 18 e lasu aridinha então vou fazer a demonstração aí pra vocês são no total um dois três quatro cinco seis sete modelos de celulares que eu editei né todos em full hd alta definição de textura dos aparelhos celulares é os mais tops então vou começar aqui demonstrando aqui pelo nokia lumina 12 50 né então os comandos são o seguinte todos os comandos para todos os celulares ao mesmo tá você escolhe qual é o o modelo de pau de selfie que vem junto com o celular escolhe um deles ou nokia o moto max ou lg g3 ou samsung s6 sony xperia iphone 6 gold e htcone tá são esses aparelho você escolhe um deles instala aí no seu gta coloca aí e pra ativar vocês começam escrevendo a palavra digite a palavra selfie então vamos lá o selfie e e olha só que na mão do trevor esse aqui é o nokia lumia olha só a qualidade da textura que legal tá perfeito aparelho coloquei tudo em alta definição e ele segura o bastão de beisebol aqui ó que na verdade é o pau de selfie substitui bastão de beisebol então vou fazer a demonstração aqui mesmo aqui eu tô utilizando aqui o esse mapa que é o mapa do gta 5 visa beta pessoal tá editando aí né agora com o novo lançamento de gta 5 apc talvez facilite até mais aí a edição desse mapa para gta sandras né e dependendo do que for esses cara conseguir completar mesmo esse mapa aqui 100% né vai ser possível fazer milhares de modos em cima desse mapa aqui então vamos lá então temos aqui ó o primeiro que é o nokia lumia vou demonstrar todos os bastões aí ó esse aqui é o nokia lumia tá olha ali ó por trás do bastão também tá perfeito a câmera vai ter tudo aí ó também temos aqui o modelo moto max olha só que legal também bem feitinho texturizado o aparelho ó o aparelho ó o aparelho por trás dele ó com aquela fibra de de nylon né que é a capinha dele balística também tá no aparelho ó que perfeito ficou muito legal moto max vamos ter também o modelo lg g3 olha aí que legal também ó com a textura em full hd bem texturizada perfeito ó perfeito ó por trás dele também olha aí tá bem feitinho o aparelho ó deixei todos bem perfeito e para vocês poderem estar escolhendo aí vamos ter também aqui o samsung galaxy s6 é de g6 o modelo e daqui é o modelo esmeralda o verde muito louco samsung s6 edge esmeralda olha aí que perfeito tal que bacana por cima dele também é verde os ícone ali o nome tá tudo bem perfeito design da câmera tá bem legal temos também aqui o sony expirias se z3 e olha aqui ó contra a luz aqui ó o modelo branco também tá muito bonito o sony expirias z3 o modelo ó por trás dele também a camerazinha bem na ponta ali ó tá perfeitinho do aparelho ó tá bem legal bem legal vamos ter também aqui o iphone 6 gold que é o modelo do iphone 6 de ouro dourado ó ele tem as bases brancas olha só que legal ó tá bacaninha por trás dele ó dourado também o iphone 6 o iphone 6 gold aqueles modelo lá de ouro 24 que lá diz que existe né olha só que legal tá perfeito também olha aí tá bacaninha ó e aqui o último modelo é o htc ony m9 um dos modelos importados mais top que tem aí do mercado também ó não pode faltar olha só que bacana ó bem feita bem feitinho também deixei ele bem no grau ó ele por trás também perfeito ó olha ele aí ó tá igualzinho igualzinho praticamente ó tá então após você escolher o seu modelo você ativa aí escrevendo a palavra self vai ter um arquivo de comandos aí que eu vou deixar então você pode estar se posicionando né você se posiciona por exemplo você tem as tem as minas aqui ó quer bater uma selfie comum simples com elas então você vira posiciona aí contra as minas aí ó por exemplo e vira vira de frente com ela vai mais ou menos assim ó e o comando é o seguinte são cinco modos diferentes de câmera de posição de estilos de tirar foto tá que é uma selfie praticamente ele vai utilizar o bastão são cinco então vocês vão segurar nesse cinco módulo a tecla espaço space e eu vou explicar aqui ó o modo 1 é o Y segura space e aperte Y e ele vai se posicionar regulando ele regula né a altura do pau de selfie aí e aparece aí o rootzinho ó que bacana ó você pode desativar aqui no opções ó vídeo formando radar ó pra você ver o esquema aqui ó modo salvar fotos na galeria você pode escolher essa opção aqui ó de salvar se você deixar desligado ele não vai salvar na galeria no final do vídeo eu demonstro onde que é a galeria e se deixar um ó procure deixar um que você vai salvar todas as fotos no seu pc aí tá deixa um ó salvar fotos na galeria on que é ativado então aparece esses ícone que é do htcone ó que é o como se fosse o menu original do celular htcone eu que editei todos os aparelhos vão ter o seu próprio então aqui é só a demonstração e pra tirar a foto né vocês apertem a tecla end então ó apertando a tecla end que tá perto da tecla delete ó se você apertar a tecla delete ele volta ao normal ele sai do modo self tá o barulhinho dele desativando né e ativando porque esses esses cabos self aqui ele tem a regulagem comprimento e mais alguns cabos tem até o sistema bluetooth para poder ativar quando você aperta o botãozinho ali no cabo e essas frescuras né deixa eu já aproveitar e mostrar também o menu do iphone 6 o menu da câmera que é o modelo dele olha aí que legal ó vai aparecer desse jeito você pode tirar foto normalmente apertando a tecla delete porque essas faixas pretas não vão aparecer tá já testei tudo vamos ter também aqui o modo menu do sony experience z3 olha aí também ó com os ícones igualzinho do sony experience z3 também no mesmo esquema temos o menu também do Samsung Galaxy S6 o menu dele também ó igualzinho aí que eu tenho uma adaptada né pra ficar o mais parecido possível ó com os ícones do menu que é difícil pra caramba fazer né então arranjar ainda esses menu é difícil então tá aí temos também o menu do LG G3 eu também editei aí pra ele ó olha aí ó igualzinho o menu do LG G3 o mesmo esquema o mesmo esquema conseguir adaptar temos aqui também o modelo do Moto Max também ó que é só esses dois ícones mesmo né da foto embaixo da câmera e em cima também no mesmo estilo e também vamos ter o modo de menu da câmera do Nokia Lumina e também vamos ter o modo de menu da câmera do Nokia Lumina e também vamos ter o modo de menu da câmera do Nokia Lumina olha aí ó lembrando que não vai aparecer esses ícones aí do menu tá do Nokia é só pra ficar aí mais bacana aí no seu seu modo de selfie muito legal né então então ele vai tirar você vai poder tirar fotos selfies com bastão normalmente com seus amigos ou dentro de veículos ou em cima de motos tá então vai ter um arquivo de comandos aí vocês leiam aí qualquer coisa então o modo número 1 aí que nem eu disse são 5 modos né no total diferentes que eu resolvi colocar só pra só pra ter algo a mais aí bem diferenciado então o modo 1 é segura Space e aperta Y que é o primeiro modo que é o Self Direto né que ele centraliza bem reto tá aperta Delete pra sair do modo e voltar ao modo normal segundo modo é a tecla U então segura a tecla de espaço e aperta U segura as teclas aí até I e ó já é o modo de baixo para cima ó o ângulo de visão já mudou pra quem quer tirar foto de algo que esteja atrás mais acima de prédio alguma coisa que esteja acontecendo aí aperta a tecla End pra poder dar o flash né de foto ou Delete para sair do modo também também o terceiro modo é a tecla I então segura Space e aperta I agora é de cima para baixo olha aí o ângulo bacana que pega todo mundo dependendo de onde você estiver tirando foto de cima para baixo aí com a sua turma aperta Delete para sair do modo o quarto modo é a tecla O vai ser sempre as teclas um do lado da outra aí no seu teclado aí olha aí de cima só que agora ele fazendo uma pose aí com a mão aí só para dar uma graça mesmo né tecla O aperta Delete para sair isso daí é mais se você tiver num penhasco ou algum desfiladeira você pode fazer essas graças aí vocês inventam aí e o último modo é a letra P segura espaço e aperta P então vamos fazer aqui olha ele agachado no chão tá também aí você pode tirar foto do lado de algum veículo ou demonstrar alguma coisa ou tentar alguma coisa vocês inventem aí vocês que tem que ter as ideias aí e a tecla Delete beleza muito legal né então você pode ir convocar seus amigos aí modo SAMP MTA Online GTA Online ou no GTA mesmo membros de gangue você pode selecionar esses daqui são membros de gangue tá então vamos fazer agora no veículo agora nos veículos de quatro rodas todos os veículos de quatro quatro rodas caminhão van o sistema é o mesmo tá então você segura Space e aperta Y que vai dar uma posição de câmera bacana aí pra vocês ó você pode apertar End ele tira foto normalmente e delete ele sai do modo de câmera tá tá e são cinco modos também as mesmas teclas Y, U, I, O e P ó vamos a tecla U olha olha a tecla U ó na lateral você pode tá tirando foto aí do seu veículo né vai ficar muito louco também ó tá tá você pode sair do modo apertando delete você pode também tirar foto aí com gangues aí dentro dentro do veículo né sabe quando você recruta gangues ou se você tiver com várias pessoas aí no modo online MTA essas coisas aí então vocês podem chamar o pessoal pra tirar foto dentro do veículo aí ó tecla U Space mais U não ó tecla I Space mais I da outra posição agora do outro lado ó um outro ângulo que dê pra visualizar você ó e o seu veículo você pode tá fazendo suas graças aí né né você sai do veículo do modo de câmera agora com a letra O espaço mais O outra visão de dentro do veículo também na posição estratégica pra poder visualizar você né tá tá você vai tirando suas foto aí e a última aqui que é a letra P ó que é espaço mais P e olha aí e olha aí e esse aqui é um bom ângulo pra pegar todo mundo dentro do veículo ó se você tiver com os membros de gangue ou seus amigos pode tirar foto de todo mundo aí ó que legal né muito legal né caso você saia do veículo automaticamente a foto desarma tá se você tiver entrar acidentalmente no veículo também quando você tiver no modo do self ele desarma tudo é tudo automático deixei tudo no esquema em apenas um único script cléu hein só um script cléu vai fazer tudo isso ó então agora se você pegar uma moto por exemplo aqui ó vamos fazer a demonstração nem precisa você tá com bastão ó caso você pegue uma outra arma que substitua o bastão não tem problema também ok é só você fazer o comando de selfie aí e space mais alguma tecla aí ou y ele volta a colocar o bastão na sua mão de novo tá então vamos subir aqui numa moto ó beleza agora o esquema aqui já é diferente em cima da moto tá se você utilizar os comandos que utilizou no veículo a câmera vai ficar toda diferente tá por exemplo vai ficar diferente porque eu tive que editar outro modelo de câmera para as motos e bicicletas então a câmera fica desproporcional ó fica assim tá então se você quiser tirar umas selfies aí com as suas motos ou bicicletas você vai segurar a tecla M de Maria M segura a tecla M aí sim você aperta as teclas lá Y U I O e P mesmo esquema a diferença é que em vez de apertar a tecla space de espaço você aperta M mais Y olha aí ó agora ele vai no modo certo e ele já se posiciona ó uma posição bacana aí pra você poder poder tirar sua selfie ó você pode inventar aí o que você quiser ó tá pode aí tirar selfie andando com a moto pinando não sei se inventa aí o que vocês quiser ó ok aperta delete pra sair ok agora a tecla U e a letra M mais U olha ó essa outra posição também é muito louca também ó dependendo da onde estiver batendo o sol você posiciona a iluminação da moto olha lembrando que esses ícones aí não vai aparecer tá esses ícones do menu da câmera essas bolinhas brancas aí elas não aparecem na foto então você pode tirar de boa aí qualquer posição pessoal que gosta de demonstrar as motos ó pode tá até utilizando ó se ele cai da moto ele desativa automaticamente o modo selfie ó tá não se preocupa tá tudo no esquema levantar ela aí letra I letra I não apertei errado ó se apertar errado ó apertei errado apertei do carro a letra I é M mais I agora do outro lado da moto também se quiser mostrar a moto um ângulo mais acima do que do lado esquerdo né agora do lado direito pegar todo mundo direitinho aí o Cristiano Ronaldo beleza delete sai M mais O agora agora uma visão traseira ó pneu escapamento da moto ó muito bacana pra fazer demonstrações das motos ou bicicleta ó tá bem legal ó ó tá bem legal ó ó vou pegar uma bicicleta aqui pra vocês terem uma noção ó ó que é o mesmo esquema ó a bicicleta tá até bugada aqui ó ah não mesmo esquema ó segura M e aperta O ele dá a visão debaixo da bike também ó olha aí que legal bem legal né delete sete e a última visão é M e P que é uma visão do outro lado agora de outro ângulo ó também ó você pode escolher o ângulo que você quiser ó ó fica bem legal pra você tirar suas fotos tá bem legal bem legal e é isso aí galera quem quiser um um novo mod aí pau de selfie para GTA San Andreas pode tá baixando aí e instalando aí no seu GTA San Andreas aí ó beleza então galera pode escolher um dos modelos de telefone né são sete você escolhe um que você mais gostar aí e joga aí no seu GTA San Andreas beleza então galera beleza então galera então fui vermelta no que quem eu se não eu não não eu 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 Não, 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 não. E aí Ah 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 Stay very calm Ah 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 Agora pra não deixar esquecer aqui ó Aonde vocês vão encontrar as fotos que você tirou ó Vem aqui ó Vem aqui ó Menu iniciar Pode ser aqui ó Meu computador Vocês vão ter que encontrar esta pasta aqui ó Documentos Tá Então Coloca aí lista Aqui numa pasta documentos Encontra em esta pasta aqui ó GTA San Andreas User Filers Aqui dentro que vai estar as fotos que você tirou o selfie ó Entra aqui ó Galeria Galeri E Aqui estão as fotos ó Deixa eu mudar o O jeito de visualizar Olha aqui ó As fotos que eu acabei de tirar Né Como teste ó Essas aqui são todas as fotos Do seu selfie Tá vendo que não aparece Os ícones Aparece só a imagem mesmo ó Que eu demonstrei Cada aparelho Olha aí que legal Estão todas aqui ó Ok Ficou muito legal ó Dentro do veículo ó Da moto E por aí vai Então Você só tem que encontrar essa pasta documentos aqui ó Então Meu computador ó C dois pontos Usuário Vai aí no seu nome ó Documentos Né O nome do seu computador Não sei o que vai estar aí ó E Acha aqui a pasta documentos Cadê Opa Documentos aqui ó Deixa eu ver por onde está essa pasta documentos aqui ó Usuário Usuário Ah tá Aqui ó Thiago Né Esse daqui é Que ali E é isso aí galera Beleza Aquilo lá não é É esse aqui ó O meu nome é esse aqui ó Thiago ó É essa pasta documentos aqui ó Olha ele aqui ó GTA San Andreas Usu files E galeria Só isso Facinho ó Pasta documentos Galeria de fotos Beleza então galera Então Fui